a criptomoeda Baby Dogecoin está fazendo novas parcerias também com outras criptomoedas meme vamos entender essa história pessoal não esqueça de deixar seu like e se inscreva aqui nesse canal e como a gente tinha falado antes para vocês pessoal há uns três dias atrás a Baby Dogecoin sofreu uma queda e está acontecendo essa queda com a Baby Dogecoin é claro que a Baby Dogecoin é uma criptomoeda que a gente leva para Hold na carteira a gente tem aqui ela comprada e não vai deixar de comprar ela quando ela estiver em regiões baratas e a gente vai explicar para vocês que fazer regiões baratas antes de mostrar a parceria que a Baby Dogecoin está fazendo tá ela fez parcerias novas aí com outra criptomoeda aí bem interessante você está vendo aí foi até no Twitter oficial ela colocou para gente então a Baby Dogecoin está respeitando aquela nada que a gente fez está chegando novamente aqui numa região de fundo que é a região dos 23 aqui pessoal tá chegando aqui ó nos 23 aqui em queda tá então a Baby Doge está corrigindo aquilo que a gente falou que corrigir pegando suporte aqui embaixo oportunidade novamente a gente tá comprando porque a Baby Dogecoin sabe que ela tem possibilidade de grandes ainda tá em corretoras maiores mais maior ainda que a Coen e eu pretendo pegar a Baby Dogecoin talvez nesse outro fundo aqui deixa eu mostrar aqui para vocês esse fundo exatamente aqui ó no 20 seria uma região boa de estar comprando ali já é uma região boa tá pessoal onde a gente já tá chegando mais quanto mais barato a gente pagar por ela melhor ainda para pegar mais mais altas e a Baby Dogecoin não para de fazer parceria ela fez parceria agora com a Peppa Inu uma criptomoeda aí de de meme a gente sabe que os memes estão em alta aí no mercado cripto e a Peppa Inu colocou uma porcentagem ali e a PR vai ter dentro da Baby Doge Swap de 800% bem bem interessante isso pessoal tá bem interessante pagar uma graninha aí com essa criptomoeda aí e também essa PR aí você vai poder ganhar você tem que comprar Peppa Inu e ir lá fazer steak dentro da plataforma outra informação interessante que a Baby Doge postou isso aqui sobre torna a Binance Chain excelente novamente o que que ela quer dizer com isso quer dizer que quer tornar aí a BNB Chain útil novamente porque a BNB Chain deu uma queda né a própria Lib DeFi da Baby Doge deu uma queda também tá pessoal caiu um pouquinho ali se a gente pegar dados no Defile ama a gente vai conferir isso então a Peppa Inu é uma criptomoeda meme tá na meme que a Baby Doge fez aí parceria tem poucos seguidores é eu acho que essa é uma das principais parcerias que eles fizeram eles foram lançados em pouco tempo né o preço da Peppa Inu ainda não é tão alto tá é uma criptomoeda meme bem barata e bem em conta aí também bem mais barata que a Baby Doge é ela tem estágio só na MXC por enquanto então a parceria meio que mais ou menos ali né pessoal fosse parceria de com outros memes que estão no mercado aí que estão aparecendo seria bom aí para a Baby Doge Coin como falei para vocês aqui no Defile ama atividades da da swap da Baby Doge Coin ela tinha perdido ali 40 milhões de dólar e deu uma recuperadinha aí mas é isso claro aí nesse lançamento dessa Define nova aí da Peppa Inu pode ajudar a Baby Doge Coin não vejo agora pessoal Baby Doge Coin tendo força para subir tão já tá então mesmo assim vale a pena estar comprando nas regiões baixas como eu falo para vocês em questão de listagem por enquanto a Baby Doge Coin parece que está sofrendo aí um volume de negociação caindo né caiu bastante apenas 8 milhões diários então isso aí diminuiu muito aí o volume de negociação no mercado então isso vai fazer com a Baby Doge Coin vai perdendo cada venha valor e vai pegando regiões baixas aí para a gente está acumulando e comprando já falando mais sobre essas parcerias e a Baby Doge Coin deveria pensar mais e fazer parcerias com outras Meme Coins que estão aí no mercado as Meme Coins que estão surgindo aí estão ganhando muito volume a gente vem fazendo vídeo que falando sobre a Peppa Coin é uma criptomoeda que tem um volume gigante tá pessoal tá com um volume gigante mesmo e também a Edoge então a Baby Doge devia correr atrás dessas moedas memes aqui e fazer parceria com eles olha aqui 230 milhões de negociação é muita grana entrando então muita grana mesmo a Edoge também pessoal Edoge vem aí apesar de ter uma correção ela vem aí também tendo volume grande ó 140 milhões diários então isso aqui chama atenção e tem outro aqui também essa aqui o Jack né outra que eu tomava uma criptomoeda aqui Meme também aí você valorizou bastante desse que foi lançado valorizou muito aqui ó foi lançado tudo agora pessoal o meio de abril tá ela também tem 153 milhões de volume de negociação vendendo listagens então a Baby Doge poderia fazer uma parceria com uma dessas aí né pessoal quem sabe né para poder ganhar mais volume de negociação não que a Baby Doge seja menor do que essas criptomoedas mas em questão de volume de negociação Baby Doge Coin está ficando para trás está perdendo aí um pouco do nesse desse dessa engajamento e com o volume né com o volume devia ser maior para Baby Doge crescer se o volume começar a baixar não vai dar e até o valor do mercado Baby Doge caiu um pouco né tem 300 milhões apenas então não sei que a Baby Doge pode fazer mais e para poder pegar alta o mesmo Bitcoin de uma valorizar novamente o Bitcoin ainda as o Federal Reserve vai chegar ainda na quinta e na sexta-feira com decisões importantes sobre os bancos né que eles vão tomar lá e trachamento de juros isso pode fazer o Bitcoin desestabilizar novamente então vamos ficar atentos aí novos fundos dessas criptomoedas com a Baby Doge e essa parceria aí que tá chegando claro soma aí com a Baby Doge mas ainda não é mais aqueles hype que a gente pegava ali no listagem o cartão da Baby Doge também faltam poucas os postos faltam um dia só para lançar amanhã vai lançar o cartão mas isso aqui né pessoal não vai ser tão assim aquele negócio que vai dar tanta dando tanto hype para criptomoeda Baby Doge atrair investidores achando que vai ter mais forte zero e valorização então Baby Doge está esfriando e vamos ficar atentos nessas memes vem surgindo novos aí então a Baby Doge com a gente sempre vai acreditar vai comprar criptomoeda aqui a gente vai acumular cada vez mais sempre nos fundos como eu falo para vocês e esperamos aí que Baby Doge com ele lança seu cartão aí e traga aí bastante holders mais para moeda ela vem crescendo crescendo continua crescendo mesmo aí com pouca valorização nos últimos dias mas isso em relação ao mercado cripto mesmo tá pessoal a gente pega aqui a quantidade de holders da Baby Doge continua aumentando a quantidade então Baby Doge com a gente espera que chega de um preço melhor tá espera sim esperamos mas tem que aumentar cada vez mais a quantidade aí de volume de negociação o volume tá muito baixo para ajudar isso precisaremos aí claro de listagem de outros corretores maiores a gente sempre fala aqui para vocês que a possibilidade de entrar na baixa é grande mas se não está em outro corretor maior para trazer aí essa volume maior aquele negociação o Baby Doge vai ficar estagnado se ver que o volume aqui ainda tá baixo né pessoal então precisa aumentar mais aqui eu diria que a Baby Doge vai ter que tomar decisões importantes aí no mercado logo trazer estagens aí maiores aí para ou vai ou não vai né pessoal porque tem que se não se ficar só com o KX outros corretores aí tá com com essas coisas não vai trazer grandes volumes vai ter que atacar essas corretoras que não é que ele está vai ter que dar um jeito de fazer uma campanha aí fazer um estágio logo logo aí para que traga a valorização aí e que as pessoas acreditem mais no ecossistema dela também menor Swap vamos conferir aqui na Baby Doge Swap pessoal o pool farm dessa moeda que fizeram aqui a Pipcoin lembrando para vocês aqui para fazer o pool farm você tem que estar aí com uma carteira separada aí para você conectar aqui dentro da Baby Doge Swap então eles colocaram esse farm aí da Pipcoin né Pipa Inu né Pipa Inu e Pipa Inu e promete dar um pouquinho valorização aí para quem fizer o pool ou farm aqui dentro deve estar por aqui algum lugar ou eles vão adicionar ainda pessoal mas deve estar por aqui tá ele sempre coloca aqui deve estar nos pool aqui se eles dá uma procurada aqui para ganhar aqueles aquela porcentagem que se promete ali com a criptomoeda Pipa Inu como falei eles tem que colocar mais aqui farms e pool de moedas dessas hypados que estão surgindo porque poderia absorver muito mais pessoas para dentro a ideia é boa mas deve correr atrás dessas moedas e que estão surgindo aí que estão aí fazendo 300 milhões de negociação 200 milhões de negociação diária e trazer para dentro da Baby Doge Swap para começar a expandir mais que a galera começa a acostumar a usar aqui o pool farm aqui da Baby Doge fazer a troca descentralizada e aí a Baby Doge vai queimando e se valorizando mais né as queimas a quanto estão diminuindo né a gente pode ver aqui nas queimas portando queimas porque a Baby Doge está com pouca negociação aqui dentro então tem que aumentar aqui só tem 40 milhões caiu um pouco aumentou um pouquinho mas tem que aumentar aqui fazer explodir isso aí é a parceria que eles tem que fazer com tokens tem que trazer esses tokens aí mesmo que estão chegando no mercado aí e ir para cima tá passando o vídeo é isso aí valeu